A semana começa com as unidades de saúde de Bauru prontas para realizar a vacinação contra a febre amarela. A campanha só termina no dia 12 de julho. No último sábado, os postos do Bela Vista, Vila Cardia, Independência e Meridota atenderam em horário especial, das 8 da manhã até as 5 da tarde. No entanto, a iniciativa teve baixa procura. Apenas 280 pessoas foram até as unidades, sendo que 82 receberam a vacina. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, este cenário já era esperado, porque a campanha foi feita de última hora, impedindo uma divulgação mais ampla. Mesmo assim, a iniciativa continua. Crianças a partir de 9 meses de idade e adultos até 59 anos podem tomar a vacina. Acima disso, a pessoa deve apresentar uma carta médica. Em Bauru, algumas unidades de saúde funcionam de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã até as 5 da tarde. Outras abrem nestes mesmos dias, das 7 da manhã até as 7 da noite. Já as unidades do Geisel, Independência, Meridota, Redentor e Jardim Godói funcionam de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até as 6 e meia da tarde. A vacina é contraindicada a pessoas imunodeprimidas, ou seja, com câncer, HIV, lúpus e outras doenças. Grávidas e crianças abaixo de 9 meses também não devem ser imunizadas. Cíntia Milanês para o Segunda Digital Day.